Olá, seja bem-vindo mais uma vez que é o nosso canal, né? Hoje eu vou mostrar pra você aqui como que você faz, né, para vincular a sua conta do Eurotruck lá no World of Truck. Então vamos criar a conta, né, no World of Truck primeiro, depois vamos vincular lá no jogo do Eurotruck. Então bem fácil, bem simples. Se gostar, já aproveita, se inscreva aqui no canal, tem bastante vídeo pra você, ó, tutorial, viagens. Então dá uma olhada aqui e deixa seu like também que nos ajuda bastante, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Primeiro o link vai estar na descrição do vídeo pra você, você vai acessar. Ó, vou deixar o link pra você na descrição do vídeo, tá? É esse link aqui, ó. Então só acessar aqui. Acessou? Aqui na tela você pode clicar com o botão direito aqui, ó, do mouse e pôr aqui, ó, traduzir para o português. Pronto. Traduziu? Você vai vir aqui, ó, entrar. Aqui você traduz novamente, tá? Se você tiver dificuldade com o inglês. Pronto. Traduziu? Você vai vir aqui, ó, página de criação da conta. Nós vamos criar a nossa conta. Não vou ensinar você a recuperar a sua conta. Então você dá um clique, ó, página de criação da conta. Dá um clique e vai entrar aqui, ó. Nessa tela você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui na Steam, tá? Vamos usar a Steam pra criar. Dá um clique. Pronto. Aqui vai perguntar pra você, tá? Pra você fazer o login com a sua conta da Steam. Então você faz o login, põe iniciar a sessão. Aqui traduz para o português. E pronto. Aqui é o seguinte, tá? Pra mim já caiu aqui, ó, pra mim fazer o cadastro. Talvez pra você não cair nessa tela. Cai numa tela que você já tem a conta já, mas tá dando um erro, alguma coisa do tipo. O que que você vai fazer? Se a sessão já tá dando um erro, você já tem uma conta já, mas você não lembra a senha dela também. Não lembra o e-mail que foi cadastrado. Faz o seguinte, entre em contato com a equipe do World of Truk, tá? Vou deixar o e-mail deles aqui na descrição do vídeo também pra você. Você envia o e-mail pra eles, fala que você tem sua conta. Com o e-mail tal, né, e o usuário tal, ou se não, você não lembra ou tal. Explica pra eles que eles vão responder pra você por e-mail. Aconteceu comigo, tá? Eu entrei em contato com eles, ele respondeu. Então resolveu. Então agora já tá aqui pra criar a minha conta, ó, ok? Então aqui, chegou nessa tela, deixa selecionado o Euro Truck. Põe aqui o nome da conta. Aqui você vai colocar o nome da sua conta na Steam, tá? Então vou colocar o meu aqui. E aqui, ó, e-mail você vai cadastrar o seu e-mail, tá? Então vamos cadastrar, é, vamos colocar o e-mail aqui. Pode ser o mesmo e-mail que tá cadastrado na Steam, tá? Então vou colocar aqui, ó, e-mail e aqui verificação de e-mail, tá? Confirmar o e-mail. Agora aqui você digita sua senha. Você vai criar uma senha pra acessar o World of Trucks, tá bom? Então não, é, anota o e-mail, tá? E anota a senha que você vai usar aqui, que você vai criar a senha. É, guarda essa senha. Então coloquei a senha aqui já. Aqui eu vou confirmar a senha novamente. Tá? Digitando novamente. Pronto. Então, tá tudo certo aqui. Agora você faz o seguinte, vem aqui, ó, concordo. Marca essa caixa aqui, ó, concordo com os termos. E põe aqui, ó, criar uma conta. Ó, traduz aqui pra você, tá? Se você tiver alguma dificuldade aqui. Mas, ó, enviamos um e-mail com instruções sobre como concluir o registro da conta. Verifique sua caixa. Então vamos lá no e-mail pra ver se chegou o e-mail. Ó, então é esse e-mail aqui, ó, que chegou pra mim, ó. Tá? Então aqui tá falando. Ó, vamos traduzir aqui pra nós ver. Ó, cara, caminhando e recebendo a sua citação e tal, pra confirmar o registro. Ó, então clique em seguir pra confirmar seu endereço. Então dá um clique aqui, ó, nesse link. Dá um clique no link. Aqui você traduz novamente. Olha lá, a conta foi verificada com sucesso. Agora você pode fazer o login. Então clica em fazer o login. E aqui você vai entrar com o seu e-mail. Então aqui você vai colocar o seu e-mail que você cadastrou lá no World of Truth. E aqui a senha. Então só colocar a sua senha aqui, ó. Pronto, colocou. Agora entrar. Só clicar no e-mail e entrar. Pronto, entrou. Traduz aqui para o português e pronto, ó. Ó, nenhum dado do perfil do caminhoneiro e tal. Mas já está vinculado, já está criada a nossa conta aqui, ó. No World of Truth aqui, ó. Pronto. Então agora você vai fazer o quê? Você vai abrir o seu e-mail. Então vamos abrir o e-mail aqui, ó. E aqui com o e-mail aberto, você faz o seguinte. Seleciona o perfil, né, que é o seu perfil principal aqui. E aqui você vem aqui, ó. Editar perfil. E aqui, ó. Nome de usuário e tal e senha. Você vai digitar o nome de usuário, né, ou o e-mail, ok? E aqui você vai digitar a sua senha que você criou lá. Aqui, ó. Se você quiser marcar essa opção aqui, ó. Para lembrar a senha. Porque toda vez que você entrar no e-truc, ele já vai estar preenchida a sua senha aqui, ó. Se você não quiser, não tem problema. Você deixa marcado. Só que toda vez você vai ter que colocar a senha, tá? Então, deixa marcado se você quiser. E aqui você pode dar um aplicar, ó. Ele vai buscar, viu? Então, se é tudo certo, ele já atualiza ele. Então, agora está vinculado aqui a sua conta do Eurotruck, né, com o World of Truck lá. Tá certo? Então, bem fácil. Se gostou, já se inscreva no canal. Também compartilha aqui o nosso vídeo. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.